Alô, amorazes! 6h40 da manhã, cá estamos! E hoje vocês vão ver a portuguesa a falar coisas ruinzinhas, é isso mesmo! Cá estamos, um beijar-se a todos os que estão de volta, um beijão aos que estão a chegar. Estamos aqui no Brasil e temos acompanhado muita coisa e debatido, dado a nossa opinião em relação a esse mundo obscuro dos Red Pill. E é madrugada, ainda não dormimos, estivemos a trabalhar, estamos a empreender. Tive muita vontade de vir aqui por causa deste canal que vou deixar aqui para vocês. A única coisa que a gente pode sentir verdadeiramente é dó, dó desta gente. Esta criatura coloca, isto chato, coloca no canal dele um vídeo do Dr. Paulo Moussi, que a mulher escreveu não sei o quê, por isso, para os homens, que ele se derrete tudo pela mulher, e que os homens também têm mentalidade de abundância. Queridos, essa criatura não me vai assistir. Mas eu vou falar para os Red Pill que me vão assistir. Vocês nem se dão ao trabalho de refletir bem o que dizem. Doutor Paulo Moussi, tem tudo o que vocês não têm. Tem corpo, como vocês gostariam de ter, tem formação, tem conhecimento, tem bases, seguramente tem pilhares familiares, tem tudo o que vocês não têm. Tem uma mulher linda, incrível. Tem um casamento extraordinário. E a portuguesa tinha que vir falar, para ver se algum acorda, se algum tem um neurôniozinho a funcionar. E vêm estas criaturas, como este senhor, que me faz um vídeo a dizer que o Dr. Paulo Moussi é o beta. E que os homens têm que ter cuidado. Porque quando eu falo com esta voz, é que eu estou no gozo. Porque ele fica apaixonadinho. Ele a dizer, ele fica apaixonadinho. Estas criaturas não tiveram uma mãe, nem um pai. Tenho o telefone aqui no canal. Ligue-me que eu saio com vocês. Para lhe vos explicar o que é o relacionamento. Para lhe vos explicar muita coisa. Porque um triste, em Portugal se diz um triste. Eu não sei aqui se um triste é mesmo um triste. Um triste não é uma pessoa que não está rindo. Um triste é um desgraçadinho. Que não sabe do que fala. E que diz que o Dr. Paulo Moussi é um beta. Que os homens não devem de dar muito carinho. Que o Dr. Paulo Moussi, imagine-se. Vocês estão a imaginar? Não, não estão. Porque eu ainda não falei. Que o Dr. Paulo Moussi baba pela mulher. Então ele vai babar por quem? Vocês, pensam que são os alfas que andam aí a comer todo mundo? Andam aí a falar mal das brasileiras? Andam aí a dizer que elas estão todas no carrossel? São vocês que são os alfas? Queridos, muita dor de cotovelo. De muito Dr. Paulo Moussi por aí. Que é brasileiro. Que sabe ser marido. Que sabe que o papel do marido é sim, se encantar pela mulher como o Dr. Paulo Moussi. E a admiração do melhorio de tudo. Acho que não é só no Brasil. É no mundo inteiro. Vocês dizem que as mulheres não estão correspondendo. Vocês dizem... Vocês é que estão a falhar, homens. Vocês não tiveram formação. A portuguesa hoje só vai dizer verdades. Vocês não tiveram formação. Não tiveram ninguém a vos ensinar. Esse senhor desse canal chada. Vou falar para ele como se ele me estivesse a ouvir. Mesmo assim, mal arranjada, a gente vai falar. Sim, que em Portugal as mulheres não vivem mega hipnotizadas. Só para a beleza, nem só para estarem bem arranjadas. Sabem porquê? Porque os homens em Portugal, os homens no meu país, não andam com essas doideiras. Têm muito gosto em ser românicos, em ser como o doutor Paulo Moussi. É isso mesmo. Mas não. Vocês agora aqui não tiveram verdadeiramente formação. Homens, redpills, que passem por cá. Vou fazer uma pergunta a vocês. Vocês andam a aprender... Andam a aprender coisas que estão a desgraçar a vossa vida. Não pensem que é a vida das mulheres. Vocês, nos podcasts, falam sempre como se a mulher estivesse desgraçada. Não, vocês estão desgraçados. Vocês. Comecem a endireitar aqui os parafusos. Porque é só disparados que vocês falam. Vocês, que são o Red Pill. Vocês tiveram durante a idade dos 10, 12 anos, 14. A vossa mãe e o vosso pai dizer assim. Meu filho, estás a entrar na poberdade. Estás a ser jovenzinho. Às segundas-feiras à noite é dia de nós falarmos sobre amor. De sexualidade. Sobre a mulher. Sobre o homem. Todas as segundas à noite vamos fazer isso contigo. Algum de vocês tivesse a... Não. Não tive. Sabem porquê? Porque as barbaridades que esta portuguesa tem ouvido nos podcasts, nos vídeos, nos canais como este canal hoje, eu só posso concluir que vocês não tiveram educação familiar em relação ao que é um relacionamento, o que é uma mulher, o que é papel de homem, papel de mulher, mas não é o papel de machista, que vocês tanto... Não! Não façam isso porque vocês... Não peçam namoro porque ficam... Ahn? Ela corre o risco de não querer. E qual é o problema? Vocês são tão fraquinhos. Vocês são tão fraquinhos. A conclusão que eu chego é que o Red Pill é um grupo de homens mega, hiper, hiper, mega fraquito. Eles até dizem. Bora ter cuidado com as mulheres. As mulheres aqui no Brasil, coitadas, andam espesinhadas por vocês e vocês ainda consideram que têm que ter cuidado com as mulheres. Não! Voltemos à temática que me trouxe ao canal hoje, neste momento, nesta madrugada. Esse senhor chato que diz que o Dr. Paulo é um beta. Ele para mim pode ser beta, zeta, gueta. Agora, nomes para mim, completamente secundário. O que importa é o homem extraordinário que ele é. A tudo! O Red Pill, que eu tenho visto muita conversa contra o Dr. Paulo. Os Red Pill andam revoltados e eles ficam malucos. Os Red Pill ficam malucos quando vem um homem romântico. Já avisei vocês. Não vão a Portugal. Porque vocês vão ficar com falta de ar. De ver os homens a abrir as portas, a serem carinhosos, a babarem para as mulheres. Sim! Na Europa, na Europa, os homens que tiveram a educação, que é a massa da sociedade, os homens são treinados para babar para as suas princesas. Eu já sei que vocês não têm princesas. Agora, queriam vocês chegar aos pezinhos. A esse senhor chato desse canal e a todos os pseudo-chados que andam por aí. A todos os Red Pill, vocês queriam chegar assim ao pezinho do Dr. Paul Muzi. O Dr. Paul Muzi é tudo de bom. É gostoso, é maravilhoso, sabe ser homem e não macho. Sabe usar de sua vertente que o homem, sim ou sim, como se diz em espanhol, sim ou sim, também possui. O homem também possui emoção. O homem também deve estar com essa vertente, que é a vertente mais fundamental de tudo o que nós fazemos. É através da emoção que nós lidamos com a vida, com o mundo, com tudo. Dr. Paul Muzi, pode representar muito bem qualquer homem no Brasil. Não, nem lhe dê como esse senhor disse que ele é beta. Vocês podem dizer que ele é zeta. Zeta, lá no fundo, de todos. Mas aquilo que vocês dizem, não significa o que ele é. Aquele que é um homem de carisma, aquele que é um homem de caráter, aquele que é um homem bem definido, estruturalmente, a nível de emoção, a nível de sentimento, ele não tem medo de demonstrar sentimento. Quantos de vocês perderam mulheres na vida por não demonstrarem sentimento? Por quererem-se fazer rudas? Porque encontraram um bruto, não sei se no Brasil se sabe, se usa esta palavra, bruto. Não é para ofendir. É facto. Facto. Encontrar algum bruto que compra PLRs nos Estados Unidos. Para quem não sabe, PLR é conteúdo que se compra para fazer canais, livros, canais, e-books, cursos. Qualquer um pode comprar isso. E vai ensinando vocês e vocês vão, tipo carneirinhos, todos atrás. É uma tristeza. Queriam vocês, desejariam vocês, chegar, chegar ao Dinho Mendinho do pé, do Dr. Balmuzi. Vocês não têm vergonha. Porque sei, vou fazer este vídeo e vou deixar. Vocês não têm vergonha. Aquele homem tem tudo o que vocês nunca vão ter. Ainda gostam de desprestigiar. Ah, chegamos aí. Aquele que desprestigia é aquele que tem muito pouco para oferecer à humanidade, à sociedade. Sim, são esses que vivem desprestigiando. São esses que vivem tentando colocar os outros para o fundo. Mas quem está lá em cima, não, não vem cá para baixo só porque há gente maldizente, como esta criatura. Que diz que o Dr. Balmuzi, ele não está a falar de um homem qualquer. É ele e dezenas de canais. Agora pegaram no Dr. Balmuzi e não o largam mais. Um abraço para o Dr. Balmuzi, paz de sua esposa, para a família incrível. Que a esmagadora maioria das mulheres infelizes no Brasil amariam ter um marido daqueles. E vocês falam mal dele. E vocês dizem que ele é um beta. Perguntem às mulheres brasileiras todas. Queres um beta como o Dr. Balmuzi? Vocês vão chegar à conclusão, se tiverem disponibilidade mental, cerebral, para refletir. Peraí, a gente anda aqui a rotular pessoas. Mas se a gente fizesse um inquérito a nível nacional. Quantas mulheres que estão a ser espesinhadas, infelizes, em casamentos e relacionamentos tóxicos. Passávamos de porta em porta no país. Olhe, nós temos aqui um indivíduo que é beta. É este senhor. Temos um indivíduo que é beta. E nós gostaríamos de saber se você gostaria de estar casado com um homem como este. Um homem que tem a sua capacidade. Que tem um perfil a nível físico extraordinário. Que tem uma carreira das mais dignas aqui no Brasil. Que tem conhecimento. Que a sua vida é uma multiplicidade de riqueza. Porque ele faz tudo por enriquecer até a nível emocional. Que é uma coisa que a mulher tanto valoriza. E que os homens andam babacas. Já aprendi esta palavra. Os homens desses grupos de redpill, babacas. A acreditar que vão castigar as mulheres. Porque eu já concluí que o que vocês querem é castigar as mulheres. Vocês não querem se defender. A desculpa é que vocês querem se defender. Mas ponham-se de fora a assistir os vossos podcasts. Vocês estão todo o tempo a falar mal das mulheres. A dizer que as mulheres não prestam. Que as mulheres são perigosas. Que as mulheres só querem pirilhau. Vocês vivem com o fantasma dos pirilhau. Estudem a mente da mulher. Estudem a mente da mulher. E o coração da mulher. Para perceberem. Que o vosso pirilhau. Que vocês tanto adoram. Ai, ai, Jesus. Eu tenho uma coisa sagrada. Um pirilhau. Não é, mo. Nada representativo. Para o mundo da mulher. Como vocês falam. Não é. Quando eu ouço uma criatura que dá orientação. Que é. Que é. Uma pessoa que influencia milhares e milhares. Dezenas de milhares de homens. E quando eu ouço uma criatura dessas. Falar num podcast. Ela vai sair. Isto é a afirmação que eu vou. Ela sai de uma relação. Porque ela está com vontade de experimentar. Ou de pirilhá-los. Querido. Um formador. Que fala assim. Realmente. Não conhece nada do cérebro da mulher. Já. Tínhamos que falar disto também. Porque. É um abuso demais. Esses grupos. Esses homens. Desgraçadamente. A desgraçar. Muitos homens que tiveram. Tiveram com certeza. Momentos difíceis na vida. Com relacionamento. Não souberam lidar com essas frustrações. Que todos temos. Como eu sempre vos digo. Caem. Nestes canais. E começam a achar que aquilo é verdade. Começam a achar que aquilo é verdade. Então. Defende-se aquelas. Querem mudar de pirilhau. Essas criaturas. Olhe para eu vir aqui toda despenteada a falar. É que preciso mesmo falar. Essas criaturas não entenderam. Que as mulheres. Como eles falam. Que elas mudam. Que elas trocam. Elas não trocam pelos pirilhau. Mas. Bistoides. As mulheres não trocam pelos pirilhau. As mulheres trocam. Por causa do dono do pirilhau. Anybody home? Anybody home? É preciso perceber. É preciso perceber. Estou tocando noutros assuntos. Porque ouvi falar. E quero deixar novamente aqui. Vocês. Vocês estão a discutir. As coisas. Num sentido completamente oposto. Não vão chegar a lado nenhum. Vão ficar cada vez mais frustrados. Cada vez mais revoltados com as mulheres. Porque vocês. Sonham com pirilhau. E as mulheres trocam. É por pirilhau. E depois. Quanto aos pirilhau. Também entram em. Numa desgraçada. É só tristeza. É só ignorância. Ou o rei de Piles. É só ignorância. Entram na desgraçada. Deixarem que são os melhores da cama. Eles reproduzem. Eles não tiveram um pai. Que se sentou à segunda-feira. Ou à terça. Dizer. Filho. Vamos falar de sexualidade. Vamos. O pai quer te explicar. Como é que a mulher. Se sente realizada na cama. O pai quer te ensinar. Não. Eles aprenderam nos. Vídeos. Pornográficos. Eles aprenderam nos vídeos pornográficos. São detalhados. São estudados. Mas. Amiticulosamente. Estudados. Para o prazer do homem. E eles chegam. Reproduzem. Quando estão com a mulher. Reproduzem aquilo. Sem reticências. Pois veem estes alfas. Que eu tenho a certeza. Se tiverem numa relação pontual com a mulher. Se tiverem num lugar que tem um espelho. Nem tem alguém da mulher. Ele está olhando. Está vendo. Assim. As posições. Como é que está o músculo. Tristeza. Não entendem nada de mulheres. É muito triste. Quantos. Vão. Com intimidade. Para estarem com mulheres. E estão ali. A ter orgasmo. Consigo próprio. A desfrutar do seu prazer. Pelaquilo que aprenderam nos filmes pornográficos. Que não tem nada a ver com a realidade. De realização. Da mulher. Na cama. Pois tem estas estatísticas. Mulheres. 80% a fingir. A fingir orgasmos. No meu país. É hábito. Quando a pessoa. Não se sentiu. Da forma mais adequada. Conversar. E está tudo bem. Já me contaram. Que é que isso é horrível. Não. Jamais. Não digas isso a um homem. Que isso é ferir. Que ele vai se sentir menos homem. Enquanto. Os homens te veem preocupados. Tomem nota do que a portuguesa vai dizer. Enquanto estes homens. Destes grupos. Estiverem preocupados. Em parecerem homens. Sabe o que é que vai acontecer? Eles nunca vão ser homens. Nunca vão passar de machos. Porque um. Um indivíduo. Que vive a vida. Focado em. Em. Ter uma postura de homem. Nunca vai ser homem. Porque um homem. Isso mesmo. Um homem. É completo. Tem muitas vertentes. E não só mostrar que tem a vertente de macho. Por isso o doutor Palmozi. Atrapalha tanto. Por isso. Só se atira. Pedras. Para a árvore que dá fruto. Se o doutor Palmozi fosse um tristezinho de um beta. Que eu não me concordo que se qualifiquem pessoas. Não somos gado. Betas. Alfas. O que é que tem os outros? Vocês. Redpilho. Vamos perguntar. O que é que vocês têm a ver? Com quantos. Quantos betas há na humanidade? As pessoas não têm direito a ser betas. Betas. Zetas. Seja o que for. Cuidem da vossa vida. Vocês querem ser alfas? Sejam alfas mediante a visão que vocês têm. Do que é ser alfa? Cada um tem a sua visão. Cada um tem os seus conceitos. O que é que. Que mundo. Vos move. Para vocês estarem sempre a falar de betas. Como é o outro nome que vocês usam? Ai eu queria me lembrar. É um nome ridículo. Que eles dão aos homens. Que são carinhosos. Que fazem as vontades às mulheres. Não. Um homem não. Não é feito para fazer as vontades à mulher. Segundo a ideia deles. Um homem é feito para ser o rei. Ser o rei. Incrível. 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 Já disse-me há mil vezes. Não vão para a Europa que vocês vão ficar chocados e envergonhados. Pelo amor de Deus. Sim. Também há machistas lá. Mas sistema de machismo estruturado não há. Como vocês estão aqui a defender. E não digam que é para se protegerem das mulheres. As mulheres coitadas. As mulheres aqui estão lascadas. As mulheres neste país estão lascadas. Vocês comem quando querem. Vocês deixam de lado quando querem. Vocês. Vejam que esta semana havia um formador. Um formador dizer. Meninas. Vocês têm que perceber uma coisa. Parem para pensar. Como exista esta afirmação. Vocês têm que perceber uma coisa. Um homem quando vai com vocês. Nunca vai para pedir namoro. Portanto. Vocês têm que ir. Na situação. Ou seja. Façam como ele quer. Ou seja. Sejam ficantes. Até chegar lá o momento. E vocês então. Chega o momento. De poder haver oportunidade de pedir namoro. Aqui no Brasil é assim. Ou seja. Há alguma coisa mais. Mais machista do que isto. O homem. Tem direito de fazer isso. Até os formadores. Ensinam que é assim. Coitadas meninas. Fiquem à espera. Correm o risco de ser chamadas putas. Correm sim senhores. Como eles chamam a todo momento. Porque eu estive lá nesses grupos. Há. Mandá-las para o carro. Eles têm direito a tudo. Têm direito a tudo. E depois têm direito a se caixar com as mulheres. Que as mulheres não estão boas. Sim brasileiras queridas. Vocês ficam. Às vezes. Mães atravessadas com a portuguesa. Vocês não imaginam o que eles dizem de vocês lá. Mas é. Em relação a esse. Esse formador que estava a ensinar. Meninas. Não. Não. Pensem de outra forma. Recusem-se a pensar de outra forma. Porque os homens não pensam assim. Os homens. Quando vão com vocês. É mesmo para comer. Pelo amor da santa. São homens ou são bichos? E fui um coach a dizer isto. É dado adquirido. É dado adquirido. Eles vão com vocês. É mesmo para comer. E depois. Consideram-se. Estes indivíduos. Estou a falar de um grupo. Um universo de criaturas. Cá está um. Não estou a aplicar. Toda esta conversa. A todos os homens. Porque há muito homem. Como o do tesouro. Paulo Muzi. Que sabe ser homem. Que teve uma educação. Que teve estrutura de família. Que lhe ensine. Possivelmente. Teve aquelas conversas. A segunda-feira. À noite. O pai lhe ensinou. Como tratar com uma mulher. Como ser um homem. Que o homem. Deve ser macho. Que o macho. Que o homem. Tem sentimentos. Como uma mulher. Que. Está tudo bem. Ouvir o não. De uma mulher. Mas não. Essa gente. Que não teve formação. Que pertencem a esses grupos. Não. Ouvir o não. É o fim da picada. Eles só não se matam. Alguns matam. As moças. Que são nove mortes por dia. De companheiros. Ou dez companheiros. Em que terra. Estamos. Já chegamos ao Brasil. Chegamos. A portuguesa chegou ao Brasil. Queridos. Começamos com o doutor Palmoço. E vamos acabar com o doutor Palmoço. Acabar. A conversa. Porque ele. Tenham a certeza. E prestem atenção. Se existisse um questionário. A nível do Brasil inteiro. Para um Brasil gigantesco. Com muitas mulheres a sofrerem. Porque os seus maridos são machistas. Porque dão-se ao luxo de ter amantes. De. Tudo. Tem que ser normal. Porque eles querem mulheres sem educação. Sem instrução. Eles querem mulheres sem carreiras. Sim. Vocês. Redpills. Mulheres sem carreira. Vi também outro falar que. Os homens. Não gostam de escolher. Nem sequer é acima. Agora já não é acima. Quando eu cheguei cá. Eram mulheres acima. Agora. Ouvir isto. Os homens não gostam de escolher mulheres que estejam de igual para igual. Ou seja. À mesma altura. Que tenham a mesma capacidade financeira. Profissão. Que estejam de igual para igual. O homem não gosta. Querem saber porquê que o homem não gosta? Porque eu sou daquelas que faço perguntas. Eu perguntei. E porquê que o homem não gosta? Vejam a resposta. É que o homem. Gosta de ter uma mulher que está inferior. Inferior. Em várias situações. Porque assim. É a forma dele se sentir homem. Mais homem. E eu. Como assim? Sim. É sim. Sabes. Quando o homem tem uma mulher. Equiparada. Ele sente-se menos homem. E ontem eu vou dizer a vocês. Queridos. Desses grupos machistas. Desses grupos europeus. Não é preciso usar o sinal de menos. Oh queridos. Menos homem. Não é preciso. Porque o homem que se sente ameaçado. Pelas condições de uma esposa ou namorada. De uma mulher. Financeiras. De trabalho. De conhecimento. Seja do que for. De beleza. Seja do que for. Um homem. Não se contar em gaias. Da parte que é uma vergonha. Um homem. Que se sente menos homem. Por isso. Não é preciso pôr o muir. Porque já não é homem. Um homem tem que perceber. Que a mulher. E aí está o mal desta gente. Destes grupos. Ou as mulheres aqui. A se reunirem. Red pills. Acordem para a vida. A mulher não é. Uma adversária vossa. Há muito maricote. Vocês sabem o que é uma maricote. Em Portugal. É homossexual. Não tenho nada contra homossexuais. Mas só posso concluir. Mais uma vez o seguinte. Tenha certeza. Que nessa grupo. Gigantisco. Aqui no Brasil. Desprestigia tanto a mulher brasileira. Que usa a mulher brasileira. Sim. Garotas de programa grátis. Ah vocês pensam que estão sendo ficantes. Eu estive lá nos grupos com eles. Como um homem. Eu não gosto de falar do que não sei. Entrei como homem. Eles dão um conselho. Para para pensar. Isto é eles a aconselharem o grupo. Para para pensar. Se for para pagar uma garota de programa uma vez, duas, três por semana. Para para pensar. Se vais ter condições para aguentar isso. Se vais ter condições financeiras. Não me digam, minhas amadas. Que a portuguesa está tão errada assim. Vocês aceitam ser ficantes. Que nada mais são. De garota de programa gratuita. Eu acho que é pior que ser garota de programa. Já que é para alguém te enchevalhar. E eu sou absolutamente contra a prostituição. Absolutamente. Mas eu sendo absolutamente contra a prostituição. Dizer às moças que estão acificantes. Oh moças. Eu sou contra a prostituição. Mas vocês estão acificantes. Ou menos cobrem. Cobrem dinheiro. Sejam empreendedoras vaginais. Já que essa cambada não sabe o que é uma mulher. Essa cambada de gente não sabe. Sabe o que é uma cambada em Portugal? Cambada é um grupo de pessoas completamente sem instrução. Sem educação. Gente do calhau. Essa cambada que está nesses grupos. Não sabe. Nem lhe dá com mulheres. Por isso. Não consegue. Revolta-se. E vai para esses grupos depois. Se queixar. Dão as provas todas. Que são muito fraquitos. Dão mas não têm nada. Eu fugi um bocadinho do assunto. Eu entusiasmo e fujo. Mas eu já volto lá. Eu estava a dizer há bocadinho. Que eu acho que há uma larga porcentagem desses homens. Que são homens que são homossexuais. E não têm coragem de assumir. E então vão para ali. Dizer mal da mulher. Falar mal das mulheres. Dizer que as mulheres não sei o que é. Que se não for nível 4, nível 5, nível 6. Isto é como é o gado. Como as vacas. Das pastagens. Vocês já foram à feira do gado? Aqui há sim. Na feira do gado. As vacinhas também têm um número na orelha. Aqui os homens têm grau. Graduação. Sim. Nós temos o conhecimento. Que essas escalas existem. Resta saber. Se nos é interessante. Atribuir escalas. A pessoas com quem habitamos. Com quem vivemos. Com quem estamos socialmente integrados. Resta saber. E aqui sim. É indispensável ter escalas. É indispensável ter o furda do boi. Que o boi tem na orelha. É o grau 6. O grau 5. O grau 4. Portanto. Lestimável. Mais uma vez vos digo. Lestimável. A cada dia encontrar. Essa informação que torna tóxico o país. Por isso as brasileiras. Queridos. Vocês estão revoltados. Quando veem brasileiras. Falar bem de gringos. Sim. Há brasileiras que casaram com portugueses. E não correu bem. Como que casaram com espanhóis. E não correu bem. Mas há uma grande porcentagem. Ainda vou recolher muita coisa dessas. Para trazer a vocês. Que estão casados com americanos. Com espanhóis. Com portugueses. E que estão bem. E que gostam de se sentir acarinhadas. Que sentem o respeito. Que não se sentiram aqui. Portanto. Portanto. Vocês fiquem meio desrevoltados. De ver que as brasileiras. Muitas estão buscando. Eu sei disso. Porque muitas me contactam. Que querem começar a namorar com portugueses. Onde é que podem encontrar portugueses. E eu dou as dicas todas. Eu dou as dicas todas. Onde é que podem encontrar portugueses de qualidade. Não. Não é grau. Não. Lá. A gente não mora. Nem casa. Pelo grau da orelha. Nível 4. Nível 5. Não. A gente interage com as pessoas. Claro que a atração física. Conta no início. Mas logo de imediato. Partimos para a consciência. De conhecer o outro. De permitir. Que é. Existir uma conexão. De investimento. Investimento. Não é para todos. Há gente que vive uma vida toda aí. Nunca decide ser investidor de negócios. Quanto menos investidor emocional ou sentimental. Muita gente nesses grupos. A falarem mal. Hoje eu vou falar tudo o que eu acho. A falarem mal constantemente da mulher. Porque não tem capacidade. Não tem capacidade. Para sustentar um relacionamento. Com uma mulher. Com um M grande. Por muito tempo. Por isso eles vão buscar uma mulher. Esse tipo de homem. Vai buscar uma mulher baixo. Que é para poder colocar o pezinho em cima. Para espesenhar. Isso não é relacionamento. Isso é um tipo de escravatura. Muito semelhante à escravatura. Que vocês possivelmente abominam. A escravatura do tempo senhorial. É isso que vocês fazem com as mulheres. Ela só fala quando tu queres. Há dias vi um desses. Influenciadores. A dizer. Não dês à mulher o que ela quer. É deprimente. É triste. É jurásico. Não dês à mulher o que ela quer. Portanto. Estava a falar. No caso de um casamento. Ou namoro. Não dês à mulher o que ela quer. Tens que dar o que ela precisa. É quase como o cachorrinho. O cachorrinho que temos em casa. O cachorrinho gostaria de comer um bocadinho de bolo. Mas ele é o cachorro. E então. Bates no cachorrinho. Não toca no bolo. E tu dês ali um bocadinho de arroz. Velho que tens para lá. Ou sei lá. Alimento de cão. A esposa é assim. Não dar. Não se deve dar a uma mulher. O que ela gostaria de ter. A gente deve dar. A uma mulher. O que ela precisa. Saberá vocês homens. Saberão vocês homens. O que uma mulher precisa. Estão decapados. Estão. Com falta de. Humanismo. Com falta de. Construção humana. Que vocês possuem. Um débito. Arrasador. Nesse sentido. Com falta de conhecimento. Como é que é o cérebro de uma mulher. Como é que age uma mulher. Como é que sentimentalmente. Uma mulher é. Não. Vocês. Se perdessem. Se metade do tempo. Que são horas. Vocês perdem. Falar mal das mulheres brasileiras. Coitada das brasileiras. Falar mal das mulheres brasileiras. Nesses grupos. A desprestigiá-las. Se vocês usassem. Metade desse tempo. Bem. Eu vou comprar uns livros. Sobre a mulher. Eu vou comprar. Mas não é livro. Joré de pilha. Que estes livros. Por amor de Deus. Não vou agregar nada. A tua história de vida. Nem a tua emoção. Ah. Esqueci. Tu não tens emoção. Tu ignoras a emoção. Queridos. Por amor de Deus. Vocês. Tomara vocês. Portugueses serem o beta. Como vocês chamam. Que o doutor. Palmozi. É. Qualquer mulher. Neste país. Vou dizer bem devagar. Porque o meu português. Vossos não entendem. Qualquer mulher. Sem exceção. Neste país. Se tu fizeres um questionário. Tu que és na red pill. Tu que andas dizendo que ele é beta. Bate porta em porta. No Brasil inteiro. Qualquer mulher. Perguntar. Olha. Eu tenho aqui um beta. Eu vou lhe dizer. Eu vou te contar o que é que ele é. Ele é beta. Olha. Ele é. Esta é a fotografia dele. Isto é o corpo dele. A cara dele. Ele é médico. Bem sucedido. No Brasil e no mundo. Ele. Realmente. É muito romântico. Ele é muito carinhoso. Ele é emocional. 99,9%. Por cento da mulher brasileira. Iria dizer. Por favor. Quero já contactá-lo. Quero conhecê-lo. E se é o homem da minha vida. E se é o homem dos meus sonhos. Não. Entra na cabeça. Dessa. Gente. Estão treinando os homens. Como se eles fossem namorar com outros homens. Não. Eles não querem namorar. A meia parte ali. Só tenho. Tenho direito à minha opinião. A meia parte ali. Tem que ser homossexual. Para desrespeitar a mulher. Um homem quando gosta de uma coisa. E eu quando gosto. Sei lá. Um livro. Tenho aqui um livro que gosto muito. Eu gosto muito deste livro. Estou a lê-lo. Eu vou estar sempre a falar mal dele. Não. Não me digam que não há uma porcentagem enorme. De gente. Nesses grupos. Que é homossexual disfarçado. Já disse a vocês. Mas para este senhor novo. Já disse a vocês. Vocês podem. Sair do armário. É digno. Não tem nada ruim. Ser homossexual é igual a qualquer outra situação. Nós não nascemos. Nem escolhemos. Quais são as nossas. Não existe escolha sexual nesse sentido. Portanto está tudo bem. Faria muito melhor para pela. Do que a tristeza que vocês estão fazendo. De desprestigiar as mulheres. E depois aparece um homem. Que tenha certeza. Absoluta. E vou terminar aqui. E tenha certeza que estes gajos. Sabe o que é gajo? É um homem sem valor. Estes gajos. Estes gajos. Passam horas a falar mal. Das mulheres brasileiras. Que não merecem isso. Como assim? Não merecem. Há muitas que se portam mal. Muitas se portam mal porque vocês não souberam cuidar delas. Porque vocês são abusadoras. Porque vocês querem comer todo mundo e depois querem virgens. A portuguesa só diz verdades. Mas. Enfim. Era isto que eu queria deixar. Era o que eu estava a dizer. É que estas criaturas. No fundo. No fundo. Adorariam. Falam mal dele. Fazem vídeos. Quem tiver a achar estranho. Falar nisso. Faça uma pesquisa no Google. No YouTube. Assim. Doutor. Paulo Mousi. Só isto. Vocês vão ver as decenas de vídeos. Destes cafajestes. Destas. Jiboias. A falar mal dele. Eu tenho a certeza absoluta que 99% desses que dizem que ele é beta. Que dizem que ele que se desmancha para a mulher. Então ele vai se desmanchar é para quem? Para as vizinhas da rua como vocês fazem. Para as namoradas dos amigos. Para tudo isso que vocês estão acostumados a fazer é isso. Para vocês o conceito de homem é isso. Oh bem-aventurado. Doutor Paulo Mousi. Dê uma palavra para o doutor Paulo Mousi da portuguesa. Porque ele nunca vai ver a palavra. Se alguém me quiser mandar isto. Mande-lhe. Doutor Paulo Mousi. A portuguesa. Com 54 anos. Chegou ao Brasil. E tem estado chocadíssima. Não é pelo machismo. Porque machismo também há em Portugal com o capéias do mundo. O machismo estrutural que existe cá. Onde até há mulheres a serem machistas. Eu como. Querido doutor Paulo Mousi. Você está de parabéns. Não se preocupe. E eu sei que você não se preocupa. Tive aquele primeiro impacto. Que é normal. Você é um ser humano. Ninguém gosta de viver situações negativas. Compreensível. Agora. Tudo este. Esta gente. Destes canais. Que estão a falar de você. Doutor Paulo Mousi. Amariam. Ter a capacidade. De ser. Um. Como eles chamam. Beta. Eles chamam. O maior sonho da vida deles. Era ser. Um décimo do que você é. Parabéns pelo homem que é. Parabéns pelo exemplo que dá a homens atentos. Estes não. Estes põem uma vida no rosto. E seguem pessoas. Que não estão capacitadas. Para formar verdadeiros homens. Verdadeiros homens. Que realmente. Sabem o que é. Verdadeiramente ser homem. Não macho. Doutor Paulo Mousi. Você está a fazer um serviço enorme à nação. Sinta-se. Prestigiado pelo homem que é. Sinta-se. Que todas as mulheres do Brasil. Estão a favor do seu romantismo. Estão a favor. Daquilo que você é. Enquanto homem. E a sua mulher. Felicidades para a sua mulher. Desejo tudo bom para o vosso casamento. Ela é uma mulher afortunada. E você. Doutor Paulo Mousi. Deve se sentir. Muitíssimo feliz. Verdadeiramente. De poder. Entre tanta bagunça. Entre tanta abusar. Da sexualidade pontual. Da superficialidade. Do mundo líquido. Onde tudo. Nessa escassez. Que este senhor. Deste vídeo de hoje. Falava da bondade. Ele não sabe o que é a bondade. A bondade. Abundância. Não é usar. E de estar fora. Como vocês fazem. Com as mulheres. Isso faz parte. De um processo. Ultra moderno. Como o fast food. Abundância. Carece de dedicação. Carece de ser empreendedor. Seja em que área for. No conhecimento. No trabalho. No. Estou a ver aqui a desgraçada. A falar a esta hora. Ainda não fui dormir. Estive a empreender. A noite toda. No trabalho. No emoção. No sentimento. No respeito. Isso sim. Mas não. Esta gente. Não sabe. Não tem ideia. do que. O que é que isso significa. Voltando. Todo o Balmuzio. Muito provável. Que não conheceste a mensagem. Mas a portuguesa. Cá está. Porque. Amo. Acima de todos. Os horizontes do Brasil. Mas. Você. Faça o Google. Também. E veja as dezenas de vídeos e canais a falar. Que você. Desses grupos. As outras pessoas. As outras pessoas têm um palmo de raciocínio. Mas esses grupos a dizer que você é beta. Querido. Parabéns. Pelo beta que você é. Que no 29% das mulheres brasileiras. Portuguesas. Francesas. Amariam ter um beta como você. Romântico. Dedicado. Que o coloca a mulher no topo. Porque a mulher foi feita para estar no topo. E você é inteligente. Você é inteligente. Por isso tem uma vida e um relacionamento feliz. Há muitos anos. E esta cambada que fala mal de você. Não acerta uma. Simples assim. Beijinho a todos. Cabe que eu a conversa. Se alguém puder marcar a doutubou. Marque. Porque eu acho que tudo o que é para edificar. Faz todo sentido. E não entrei para desedificar o outro cavalheiro que falou mal do doutor Paul Moussi. E entrei para ajudá-lo a refletir. No dia que estes cavalheiros destes grupos Red Pill. Perceberem que a rota deles está completamente equivocada. Que nem tudo o que está escrito nos livros. E eu falo dos livros dos apologistas das teorias Red Pill. Nem tudo o que é informação. Tomem bem nota disto. Nem toda a informação é conhecimento. Quando tomarmos isto como prioridade. Não é. Ah. Vi um livrinho. Que fala disto. Que é de Red Pill. Eu vou ler e está tudo certo. Está tudo verdade. Vocês estão a dar cabo. Não só da vossa vidinha. Da vida de muita mulher. Da vida de outros homens. Dezenas de homens. Vocês influenciadoras. Quando tem 300 mil homens. 400 mil. 500 mil. 600 mil homens. Como em alguns canais têm. Vocês deviam ter muita responsabilidade. O que é que eu estou a fazer com a vida destes homens? O que é que eu estou a fazer com a vida destes homens? Eu estou a desestruturar tudo o que seria natural que um homem fosse. Mas não. O homem agora. O homem agora tem que se defender das mulheres. O que se eu falar a tudo muito. Naqueles podcasts e naqueles grupos. O homem tem que se defender. E a mulher agora para eles é um bicho perigoso. Mas porquê que vocês vão para a cama com elas? Porquê que vocês pegam nelas? Para terem sexo gratuito. Porquê que vocês naqueles grupos onde eu estive. Passam a vida a dizer. Só a minha mãe é que presta. Só a minha mãe é que presta. Será que vocês não me pensam? São centenas de homens lá a dizer a mesma história. Cada mulher tem filhos. E vocês todos na ignorância a dizer só a minha mãe é que presta. E as outras brasileiras ninguém presta para nada. Por isso somos tão fraquinhos. Precisamos defender. Há um golpe de homenagem. Há um golpe de homenagem. Quase que haviam testado. Que haja golpe de homenagem neste país. Cuidem das mulheres. Respeitem as mulheres. Amem as mulheres. E não tenham vergonha de serem nem betas nem zetas. Tenham vergonha daquilo que têm dentro de vocês. O homem não nasceu para controlar a mulher. Nem para ser chefe da mulher. O homem nasceu para liderar a mulher. Mas vocês não sabem o que é liderar. Liderar não é esmetuzenhar. Não é mandar. Não é nada disso. Liderar é inspirar. Não se queixem das mulheres. Possivelmente estejam em rotas menos interessantes, menos dignas. Mas não se queixem delas. Porque vocês têm estado a liderar. Da forma mais inadequada. Inspirando as mulheres a fazer o que vocês fazem. Nunca tinham pensado nisto. Mas a portuguesa gosta de dizer conversas para dizer aqui ao tico e ao teco. Acorda, tenho estado a dormir. Tenho estado a dormir. Bora, tico, tico. Até que o acordem para lá dos neurónios. É verdade, a portuguesa não gosta dela, mas ela tem razão. A gente tem estado aqui a acreditar que em vez de ser homens, que éramos uma brocadeira, que era só brocar, brocar, brocar. É natural. Se a gente nasceu para liderar, estamos a liderar. Algumas delas, naturalmente, estão a seguir os líderes. Há vocês que querem liderar só certas coisas boas? Não, querido, liderança é compromisso em múltiplas situações. Não é só nas coisas boas. E liderar não é mandar, como aqui no Brasil vocês pensam. Imaginem. Já disse várias vezes, mas vou deixar para quem chega a primeira vez hoje. Aqui são eles que decidem quando é que namoram. Aqui uma mulher não pede namoro. E os daqui a dizer, mas as portuguesas pedem namoro. As portuguesas, via de regra, via de regra. As portuguesas não ouvem, vocês não ouvem uma portuguesa dizer, eu quero um homem para me bancar, porque a portuguesa quando começa a namorar já tem dinheiro, já tem emprego, tem carreira. Mas vocês não, vocês aqui dizem às mulheres que se elas estiverem em carreira, elas não casam, que os homens não pedem namoro às mulheres. Queridos, lá em Portugal é normal que qualquer um que tenha o sentimento, é normal. Olha, é normal pedir namoro. Eu já pedi namoro. E já ouvi não. E já ouvi sim. É normal pedir namoro. É normal. São dois seres humanos. Aqui não. O homem é que está na dianteira. O homem é que tem que decidir, porque senão ele perde o tesão. Porque está nos genes. Está nos genes. Se tu demonstras que estás muito interessada. Oh, queridos. Eu agora estou a entender porque é que eu não quero. A menos que haja algum brasileiro que não pensa assim, que não quer brasileiro. No início eu até pensava que iria querer um brasileiro, mas pensando que os homens pensam assim, que a mulher é só um apendice. Ele é que escolhe a hora de decidir. Eles dizem que há igualdade. Mas ela tem cérebro, ele tem cérebro. E depois eles dão a desculpa que eles perdem o interesse. Não podes dar muito. Queridos, vou terminar agora com uns exemplos da minha vida pessoal sempre. Não podes dar muito porque o homem perde interesse. Queridos, eu recuso-me determinantemente em ter um relacionamento em que eu tenho que dar migalhas. Senão ele vai embora. Não, eu estou muito bem sozinha. Mas, queridos, podem ter a certeza. Se a velhota aqui, se encantar por alguém. Podem ter a certeza absoluta. Se a velhota aqui se encantar por alguém. Tem que ser alguém maduro o suficiente para aceitar tudo o que eu quero dar. Sim, eu quero que pô-lo no altar. Sim, eu quero fazer tudo por ele. Sim, eu quero estar disponível para ele. Sim, sim, sim. Não, não posso namorar. Porque aqui, se as mulheres são assim, eles perdem o interesse. Já virou? Porque eles trazem nos genes. Dizem por aí. Eles perdem o interesse porque eles trazem nos genes. Mas os nossos genes também trazemos uns genes que é para matar, para comer. E ninguém faz isso. A gente só fala dos genes o que interessa. Portanto, entendam. A minha possibilidade de namorar com algum brasileiro neste momento. Lá atrás até pensei que iria namorar. Mas neste momento é muito reduzido. É porque eu nunca vou estar disponível para um relacionamento onde eu tenho que estar ali. A fingir. Imaginem a tristeza. A fingir que não gosta assim tanto. A fingir que não, não dê-os muito porque depois eu perdo o interesse. Não. Teria que ser um brasileiro muito maduro. Mega e hiper maduro. Que não precise dessas porcarias. Porque assim não vale a pena ter relacionamento. Acá sou intenso. Quando um relacionamento tem que dar, tem que pôr no topo, tem que pôr no altar. Ele também tem que me pôr no altar. Tem que ser. Eu sou intensa nos negócios. Nos negócios não sou. Hoje vou fazer. Vejam que eu hoje ainda não dormi. Estou empenhada que eu estou com o meu empreendimento. Agora imagina-se nos relacionamentos. Eu vou fingir assim. Ah, eu vou fingir que não gosto muito. Eu não sou dessas. Eu chego lá e digo. Olha, eu gosto. Queres namorar? Mas queres porquê? Não queres porquê? Ai, não. Isso não é o papel da mulher. Pois não. Aqui muito menos. Queridos. Essa gente ainda estou preocupada com os polos feminino e masculino. Está trocado. Fica por cima ou fica por baixo. Aqui a portuguesa diz aquilo que eu penso e que muitos portugueses, muitos europeus pensam. A gente não entra num relacionamento para concorrer com o parceiro. A gente entra para ser parceiro. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos. E cada um dá a parte que sabe que tem mais capacidade. Se a mulher tem mais capacidade, sei lá, de fazer uma determinada atividade, o marido diz, vai, faz. Se o marido tem outra habilidade, a mulher dá força, vai, faz parceria. Que é essa coisa do comando. Do comando. Do homem provedor. Que é para manter a mulher sempre espesinhada, debaixo do pezito. Queridos, vou-me calar. Vou tomar um ducho. Dormir um bocadinho. Três horas a dormir para voltar ao meu trabalho. Que está a ser fantástico. Os amores. Pensem bem no caso. Aqueles que estão-nos a acompanhar. O que vocês acham, mulheres? Vocês não amariam ter um beta como o Dr. Paul que se diga. Que é um empreendedor do sentimento, da emoção. O empreendedor é aquilo que está sempre a investir. A mulher dele não se cansa. Eles dizem nos podcasts que senão a mulher perde o interesse. A mulher perde o interesse. Não é por ter cuidado a mais. Não é por... Batam nesses neurônios. Não é pelas razões que vocês se expõem. A mulher perde o interesse. Por muitas outras razões. Já às vezes porque vocês estão olhando as bondas lá fora. Porque estão dando likes em mulheres. Porque não as tratam como deve ser. Porque quando chegam à casa sentam no sofá em vez de ir lavar a louça. Sim, também no meu ambiente. Não quero dizer que o país todo eu tenho de dizer isto. Porque senão vem-me sempre dizer. Em Portugal também há. Todo lado há. Mas o meu ambiente. Os casais da minha geração. A gente chega à casa. É para lavar. Louça a gente lava os dois. Para lavar o chão a gente lava os dois. É para... Ah não! Vai ficar no polo feminino. É para ler a gente lê os dois. É para viajar a gente viaja os dois. É para decidir o carro que compra. A gente compra os dois. E ninguém faz um artigo. Vamos falar. Vamos ter uma DR. Porque eu acho que tu estás muito no polo feminino. E tu estás muito no polo masculino. Nunca há dessas DRs. A gente faz tudo a dois. É para sair à noite. Saímos as duas. É para ficar em casa. Ficamos as duas. É para limpar o bumbum do bebê. Limpamos um ao outro. É para dar o comer às crianças. Aqui não. Vocês viram agoniados. Não! Que saís do polo feminino. Entras muito no polo feminino. Que tamanha. Gigantesca a preocupação dos polos. O Brasil teria muito mais desenvolvido. Se os casais. E se essa gente. Se essas multidões desses grupos. Red Pill. Não estivessem tão preocupados. Com os polos. Tivessem-me preocupados em ser. Primeiro. Homens. Hombridade. Serem. Seres sociais. O que é que eu faço. Mediante a sociedade. O que é que eu faço. Enquanto cidadão brasileiro. Para cuidar das brasileiras. E não usá-las. O que é que eu faço. Para prestigiar as mães deste Brasília. Não. É só comer. É só comer. E depois jogá-las no list. E aquelas estão no carrocelo. Queridos. Não importa. Não tenho qualquer problema. Que as pessoas fiquem. Tristes comigo. De falar verdades. Toda a verdade é charmosa. Toda a verdade. Muita brasileira. Passará por cá. Não vai dizer nada. Porque interpretam. E isto é que eu lhes estimo muito. Pessoas. Muitas vezes. Quando nós falamos. De situações gravíssimas. Interpretam. Que estamos a debater bandeiras. E não. Saibam. Que a bandeira do Brasil. Já disse. Mais do que uma vez. É muito mais aqui dentro. Está muito mais aqui dentro. Do que a de Portugal. Apesar de eu amar o meu país. Mas a bandeira do Brasil. E o fiz aqui. Já tenho feito aqui. Campanha. Como nunca fiz em Portugal. Pelo meu país. Portanto. Não se trata de bandeiras. Trata-se de ideias. Que são tóxicas. Que estão. A desgastar pessoas. A fazer as pessoas. Ficarem com rótulos. A desprestigiar mulheres. E a tentar convencer. Meia dúzia de homens. Mais inseguros. Quando o doutor Palmos está errado. Quando o país. Todo o país. E depois os homens não sabem. Eu estou lá nesses grupos. E eles estão sempre a se queixar. Que não conseguem ter mulheres. Eles depois não entendem. Eles nem juntam a peça A. Que a peça B. Espera aí. Eu. Não sou romântico. Eu não sou cuidadoso. Eu não sou respeitador. Eu não sou isto. Eu não sou aquilo. Eu só penso em pirilhaos. É claro que. Nenhuma mulher vai ficar muito tempo ao pé de mim. Mas ele não entende. Ele vê aquele homem. Que todo o Brasil. Todo o Brasil no feminino. Internacionalmente. Se perguntares em Portugal. Tu que és machista. Toda a mulher portuguesa. Queria um homem daqueles. Perguntares na França. Toda a mulher francesa. Iria querer um doutor Palmos. O que é que está errado? Ai não. O que as mulheres dizem não interessa. Porque a gente é que está certo. A gente é que somos. Os redpilho. Nós somos a sumidade. Estamos certos. Vocês não têm que avaliar o que vocês acham. Vocês têm que avaliar. O que é que as mulheres acham. Não sobre o que vocês acham. Porque elas nem estão refletindo sobre isso. Há aqui uma portuguesa. Dá. Dá muita. Muito nó na cabeça sobre isso. Mas elas nem estão pensando nisso. Vocês deviam ser espertos. Mas além de espertos. Ser inteligentes. E pensar. Façam sei lá. Uma convenção nacional. Eu próprio já organizei várias em Portugal. Com milhares de pessoas. Façam uma convenção nacional. Redpil. Nacionais. Façam uma convenção. Bem. Vamos analisar dados. A gente diz que o doutor Palmos é um beta. Mas se a gente fizesse aquilo que a portuguesa falou. Para me perguntar. Às mulheres da Europa. Às mulheres do Brasil. Todas iam querer o doutor Palmos. E será que a gente está certo hoje? Acordem para a vida. Acordem. Para a vida. E deixem-se de pílulas. Comecem a se formar enquanto seres humanos. Homens. Hombreidade. Deixem os polos de parte. Os pânicos de parte. Cresham. Cresham. Deixem-se bebés de barba. Bebés de barba. Queixam-se que... Tem que pagar jantar. Não é uma tristeza. Ah, elas querem direitos iguais. Não, não é por isso. Não é por isso. Porque se fosse por isso. Vocês diziam assim. Queridas brasileiras. Vamos fazer carreira. Vamos tirar curso. Vamos. Sim. E a gente quer casar com as mulheres de carreira. Vocês não têm um discurso congruente. Não têm. A Red Pills. Desculpe. Mas não têm. Não, não têm. Os amores. Fiquemos por aqui. Foi uma noite incrível. Produzi bastante. Grande produtividade. E agora? Vou tomar o meu ducho. Vou tomar o meu café. Vou editar isto para vocês. E vou mandar um beijaço. Ao doutor Paulo e à esposa. Desejo profundamente felicidades. Porque vocês merecem. Aquilo que empreende emocionalmente. Aquilo que se entrega. Aquilo que se dedica. Merece tudo no mundo. Vocês merecem. E aos Red Pills. Vocês também merecem. É verdade. Vocês mereciam. Mas andam tão distraídos. A tentar ser homens. A tentar parecer ser homens. A tentar. Não sair dos polos. Que eu acho que vocês. Os polos já andam meios confusos. E estão confundindo vocês. Porque vocês mereciam. Ser tão felizes. Como os betas. Iguais a doutor Paulo. Que atenção. Para mim ele não é um beta. Ele nem é alfa. Para mim. Ele para mim é um mega. E para alfa. Hombridade. Afeto. Carinho. Eu respeito. Eu respeito. Tudo o que ele tem. Para além de conhecimento. Sabedoria. De carreira. De sucesso. O que é que mais aquele homem não tem? Há um moço. O que é que diz? Querias tu ter também. Eu não sei cantar. Mas fica para vocês. Mas fica para vocês. Sim. Red Pill. Vocês merecem. Só que vocês andam distraídos. A ofender as mulheres brasileiras. A ofender a população brasileira. A ofender toda a gente. A ofender as vossas mães. Porque um homem. Que nasceu de mulheres. E que fala das mulheres. Como vocês falam. É o mesmo que está a dizer. A vossa mãe. Sim. Eu sei que vocês dizem. Que a vossa mãe é sagrada. Vejo lá nos grupos. Mas é o mesmo que dizer. Oh mãe. És uma puta. Não. Portuguesa. Não. A minha mãe não. 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 A ofender as mulheres. Da forma que vocês ofendem. Da forma que vocês usam. É a mesma situação. Que dizer isso à sua mãe. Porque a sua mãe. Faz parte do universo feminino. Interprete. Pense. E seja feliz. E pense duas vezes. Que não vale tudo. Nem tudo justifica o dinheiro. Ah. Vou falar do. Maldo do Tupal. Que eu assim. Vou ter muitas visualizações. Vou dizer. Vou pôr no título. Que ele é um beta. E assim. Toda a gente vai assistir. Triste. Triste. Ah. Beijo. Fiquem todos bem. E. E cada um saiba. Que felicidade. Não é um acaso. Não é. Felicidade. Advenho de muitas escolhas. Saber fazer escolhas. De buscar caminhos. Para poder escolher bem. Não é assim. Não é assim. Ao acaso. Encontrei os redpill. Agora vou seguir os redpill. Agora os redpill. Dizem isto. E tudo o que eles disseram. Eu vou seguir. Olhos chatos. Ai. Mas depois as mulheres não me querem. Ninguém está a me a querer. Pois não me está a querer. Porque tu não és um doutor. Paulo Muzi. Sou-se o doutor. Paulo Muzi. Toda a gente te queria querido. Beijo. Grande respeito. Aquele casal. Tenho eu. E a todos os casais brasileiros. Que são como ele. E como ela. Com todo o respeito. O meu carinho. O meu amor. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem.